Secretário de Estado de Comunicação Social, o subjornalista Siratuzha Cartão, vai enxergar o serviço e a terreno. Secretário de Estado de Comunicação Social, Espírito Dias Jiménez, a todo assunto, vai enxergar a participação de cerimônia e estabelecimento cooperação-serviço entre o Conselho de Imprensa e a Polícia Nacional Timor-Leste quando vai conhecimento do papel médio no PNTLN e a terreno. Governante Nehateten, vai enxergar a jornalista Ida, atuhalo cobertura e a terreno, persigua o cartão no PNTLN, o espaço subjornalista Atuhala Onyeknar. O serviço é muito importante, e a sensibilização deve ser a cor, não tem entendimento do lar, se possamos, se meios comunicação, órgãos de comunicação social não tem, mas não é público, vai enxergar a polícia nacional Timor-Leste, que o serviço e a terreno, vai enxergar a atua, e vai enxergar a atua. Após, em concreto, foi na dão, em ir a atividade setor, e vai enxergar o meu serviço, e a despenso administrativo, e a espaço público, e o jornalista, vai no mostrar um, compreende, sair e matar todos, e o serviço, e o serviço, então, na hora que há desentendimento e a terreno. A gente não tem a comunidade da humanidade, a gente não tem a medir o serviço e a terreno, e tem esses serviços, e tem o serviço, e tem a liberdade, nem os limites, e tem a responsabilidade. Mas a gente não tem que dizer, a liberdade, tem a balança e a responsabilidade. Mas a gente não tem que dizer, o abertura e a terreno, que tem a doar, tem a terreno, e tem a lidar, e tem a terreno, em a medir o serviço, e o terreno, a comunidade de Média. Da barra que está na taula, pois quando a polícia atua, foi em casa e tinha a indicar o sistema de bolsa que não bastaram, mas de vez em quando a polícia não se tinha regime drástico, que não se tinha atuado, vai virar contra a ordem pública. Eu vou dizer que o jornalista é o cidadão exclusivo. O jornalista tem a coroa, lei não é vigor e tem a saúde. Antes de fazer entendimento entre a polícia e o jornalista e a área Kampung Baru, no faturada, bem que o jornalista tenta fazer filmagem equipa se atu de bebando vendedor da belação em espaço público. João Carlos, ZMN. A CIDADE NO BRASIL